Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, hoje eu tenho uma pauta super interessante, a gente vai falar sobre um projeto, um projeto mundial, que se chama Brasileiras Sem Fronteiras. E para falar sobre esse projeto tão grandioso, eu queria chamar aqui a Jaqueline e a Isabel, hoje eu vou apresentá-las aqui, que são as responsáveis por esse projeto estar acontecendo, estar aí girando nas redes sociais. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre elas também. Então, a Jaqueline Araújo, ela é carioca, formada em nutrição, casada com italiano, mãe de dois filhos, e também mora há cinco anos na Itália e foi a idealizadora do projeto Brasileira Sem Fronteiras. Seja muito bem-vinda, Jaqueline, ao Programa As Pessoas Inspiram. Obrigada, é um prazer. Bem, você já falou um pouco de mim, né? Eu sou formada em nutrição e vim para a Itália faz cinco anos. E aqui eu vim com a intenção de validar meu diploma para começar a atuar como nutrição, só que foi logo depois que chegou a pandemia. Então, eu tive que me renovar e me recriar, e daí surgiu o projeto que, quando você quiser, eu vou falar um pouquinho. Nós já vamos falar dele, com certeza, né? E eu quero falar aqui também com a Isabel, que já é, já participou aqui do Programa As Pessoas Inspiram, está na Finlândia hoje, né? Morando por lá. Nasceu aqui em Novo Hamburgo, então, tem muito orgulho aqui da nossa cidade, né? Já conheço ela há bastante tempo, também é casada com o Suíço, adora viajar, né? A Isabel está sempre viajando, né? E também é administradora desse projeto digital. Seja muito bem-vinda também, Isabel, ao Programa As Pessoas Inspiram. Muito obrigada pelo convite, eu fico muito grata por você ter nos convidado para falar um pouquinho desse projeto maravilhoso que é o Brasileira Sem Fronteiras. Muito bem, muito bem. Gurias, então, para a gente iniciar, né, aqui a nossa conversa, eu queria muito conhecer por que a Jaqueline que idealizou esse projeto aqui, contar para nós um pouquinho sobre como iniciou isso, como é que você se conectou com a Isabel, enfim, conta um pouquinho para nós, para a gente conhecer o projeto. Bem, eu cheguei na Itália em 2018, vim com meus filhos para cá, né? Meu filho veio um pouco contra, meio contra gosto, tinha passado para a Universidade Federal, lá no Rio, e foi uma coisa assim, uma mudança muito rápida, nós tivemos 15 dias para mudar, e meu marido arrumou um trabalho aqui na Itália, nós viemos, né? Bem, logo depois, antes de eu começar a atuar como nutricionista, que eu teria que primeiro validar meu diploma e tudo, eu queria organizar a vida deles primeiro, né? E nessa, de passar um tempo para adaptação, eu tenho uma filha especial, então, para a adaptação deles, resolvi tudo. Quando eu resolvi começar a atuar como nutricionista, veio a pandemia, e aí tudo parado, lockdown de três meses aqui, e eu comecei a pensar, perdi minha mãe de Covid, enfim, né? Uma série de situações pesadas ao mesmo tempo, e aí eu pensei, né? Vi muita gente sofrendo, entrando em depressão, e aí eu comecei a pensar numa maneira de melhorar para mim, né? Me conectar com outras pessoas e tentar ajudar, levar um pouco de alegria, um pouco de conexão mesmo, de socializar com outras pessoas. E daí eu comecei a procurar mulheres através do mundo, pelo mundo, né? Imigrantes e expatriadas. Daí foi assim que eu conheci a Isabel. A Isabel está comigo desde que começou. Então, eu comecei a chamar, a procurar entrar nas redes sociais, entrar no Instagram, procurando mulheres, por exemplo, mulheres brasileiras na Finlândia, brasileiras na Bélgica, brasileiras na França. E aí eu fui vendo o perfil de cada uma dessas mulheres, né? E achei que tinham a ver e fui convidando para entrar para esse projeto. E aí sim, nós fomos crescendo, fomos crescendo, né? E Isabel, a gente criou uma afinidade logo de cara, muito grande. Eu não a conheço ainda pessoalmente. Acredito que eu vou conhecer agora em breve, mas pessoalmente a gente não se conhece. Mas assim, é como se eu a conhecesse há muitos anos. Uma afinidade muito grande. Então, eu tenho ela como uma grande amiga e meu braço direito mesmo, que está ali, que pega no pesado e a gente leva o brasileiro a sem fronteiras. Muito bem, que legal. Que coisa linda, né? Eu sempre digo, né? Que as conexões, elas são tão importantes e a tecnologia, ela facilitou muito a nossa vida, né? Para a gente trocar. E vocês duas, cada uma num país, né? A Isabel aí na Finlândia, você já aqui na Itália, eu aqui no Brasil. Então, que legal a gente poder fazer essas coisas agora em 2023, 2024, né? Muito bom mesmo. Mas, Isabel, e tu, como é que é para você participar de um projeto assim? Conta um pouquinho para nós. Bom, assim, eu vim morar na Finlândia em 2020, bem na pandemia, foi muito difícil, porque eu vim da China, que é um país enorme, uma cidade enorme, Shanghai, para eu sim, que é algo, ao meu ver, comparando os dois, uma coisa muito pequena. E as pessoas aqui também são mais caladas, não fazem amizade tão facilmente. Então, no começo foi um pouco difícil essa mudança, e eu comecei a me conectar mais com a internet. Na China não tinha tanto essa conexão, mas aqui na Finlândia isso foi se aprofundando. O meu marido, que é suíço, não gosta muito dessa exposição na internet. Mas, quando a Jaque me convidou para esse projeto do Brasileiras Sem Fronteiras, que eu teria que falar do país, que eu teria que expor mais minha vida, ele até concordou, porque nós estávamos passando por uma pandemia, então era uma maneira de eu conseguir me expressar mais e me comunicar mais. Então, eu não tinha nenhum contato, ou tão grande contato com a internet, e o Brasileiras Sem Fronteiras foi um divisor de águas para mim. Por quê? A partir daquele momento, eu comecei a me interessar mais por esse mundo virtual, eu comecei a aprender coisas que eu nunca tinha feito na vida, exemplo, o Canva, que eu não sabia o que era. Então, eu fui me interessando mais, e hoje em dia, eu vivo quase 24 horas no Brasileiras Sem Fronteiras, criando coisas, vendo coisas para colocar no nosso Instagram. Então, para mim, foi um crescimento muito grande. Essa é a palavra que eu posso expressar, crescimento. Legal, uma evolução, né, Isabel? Acho que é muito rico a gente poder tentar trabalhar com coisas que a gente se sinta produtiva e evoluindo nas nossas vidas. Para mim, pelo menos, a aprendizagem, ela faz parte dos projetos que eu participo. Não tem projeto que eu não aprenda todos os dias. Mas, Gurias, assim, para quem é o Brasileiros Sem Fronteiras? Contem um pouquinho, assim, como é que as mulheres chegam, qual é a missão, o objetivo, então, desse projeto? Bom, o objetivo é passar, realmente, um pouco de conhecimento, informação para as pessoas, principalmente para quem está no Brasil, para brasileiros que têm intenção, né, de conhecer um pouco mais como é as nossas vidas, como é ser imigrante ou expatriada, dar informações, enfim, né, levar um conhecimento, um pouco mais de conhecimento para outras mulheres, né, e mostrar que é possível, né, que é possível a gente viver, a gente se adaptar. Não é fácil, claro, né, não é uma coisa simples, mas que nós, mulheres, somos capazes de ir muito além do que a gente imagina. Com certeza, né. Isabel, a tu que, assim, viajou por tantos países, né, eu ainda não conheço muito bem a história da Jaque, mas da Isabel eu conheço, como é que tu acha que tu consegue impactar positivamente a vida dessas mulheres? Ah, eu acho, assim, que às vezes eu recebo um feedback, o feedback é o que dá para a gente o que a gente realmente está passando por aqui, né, muitas vezes a gente não tem ideia do que é o nosso poder em frente a uma câmera, em frente ao Instagram, em frente ao Facebook, essas redes sociais. Então, assim, muitas pessoas, quando eu falo das minhas viagens, quando eu mostro as fotos das minhas viagens, muita gente, não é nenhuma nem duas pessoas, são muitas pessoas, que me mandam mensagem e dizem assim, Isabel, eu só tenho condição de viajar contigo, eu viajo contigo, eu aprendo contigo, eu sonho contigo, eu vejo as coisas no teu olhar. Então, isso é muito gratificante, porque muitas vezes as pessoas acham que a gente talvez queira aparecer, que mostre alguma coisa, mas não, esse não é o intuito de aparecer, porque a gente não precisa disso, né? O intuito é de fazer as pessoas também sonharem, entende? Porque muitas pessoas, eu, como tu sei, eu vim de uma família humilde, e eu sempre sonhei através dos livros, e antigamente era isso, né? Era esse o nosso jeito de sonhar. Então, agora, quando eu visito um país que eu lia no passado, isso é uma coisa muito gratificante, é uma coisa maravilhosa, e eu gosto de poder passar isso também para as pessoas. Então, não é somente viajar, é viajar e levar aquelas pessoas que me seguem, ou que seguem o BSF, junto comigo. Bom, Jacque, deixa eu te perguntar, com relação ao BSF, né? Que vocês chamam aqui... É mais rápido. Mais rápido, mais gentilmente, mais amoroso. Esse projeto, ele já tem, então, na verdade, três anos, dois anos e pouco? Sim. Dois anos e pouco, né? Ele vai fazer três anos. Três anos. Você poderia contar, assim, para nós, aqui, para quem está nos ouvindo, se tem alguma história, assim, que você ficou impactada com relação ao teu trabalho, sabe, desse impacto positivo do projeto. Você diz o quê? De alguma das meninas? De alguma das meninas. O que você sentiu? Alguma coisa que seja relevante para a gente conhecer, de que realmente o projeto é transformador e impacta positivamente as pessoas. Sim. Nós tínhamos uma menina que morava na... na Ucrânia, no período... Período, não, que ainda está em guerra, mas... Vivendo uma situação muito, muito complexa, né? Ela é casada com um ucraniano e fugindo. Uma situação bem, bem difícil. A gente acompanhou bem de perto, né? Eu tenho até, inclusive, uma entrevista com ela. E... Era uma coisa que a gente... Todo mundo acabou se envolvendo, né? Todo grupo acabou se envolvendo. e com isso eu acabei fazendo conhecimento de um grupo também que socorria pessoas na Ucrânia e consegui ajudar uma pessoa, né? Uma família a sair de lá fazendo, né? No caso, ela falava italiano. Ela era ucraniana, mas falava italiano um pouco. e eu consegui ser intérprete, consegui passar informações e tudo para que ela conseguisse sair dali. E isso realmente foi uma coisa muito, muito gratificante. Ela conseguiu sair com uma filhinha pequena de três anos. Infelizmente, a mãe dela não conseguiu, mas ela conseguiu sair. E eu participei disso, assim, bem... Bem a fundo, né? Uma coisa que mexeu muito comigo. Com certeza, né? E você, Isabel, tem alguma história que te impactou, assim, com relação às meninas que estão com vocês? Eu tenho uma menina, não vou citar o país, mas tem uma menina que quando ela começou no BSF, ela estava em depressão. E eu nunca esqueço que ela disse, Isabel, tu não sabe como mudou a minha vida esse grupo. E um dia ela me mandou uma mensagem, ela disse, Isabel, eu jamais vou esquecer de ti, porque tu me deu a mão quando eu mais precisava. Chegou a chorar. Porque eu me emocionei muito com as palavras dela. Eu não sabia que eu tinha impactado tanto essa pessoa, porque, assim, na época ela não tinha um número de seguidores muito grande, ela não tinha muito conhecimento de Instagram, mas eu senti quando ela falou comigo que eu deveria dar uma oportunidade para ela no grupo. Entende? E foi a coisa mais sensata que eu fiz na minha vida. Porque eu não tinha noção que ela estava numa depressão profunda e que com o grupo a gente pôde ajudá-la. Então, isso foi uma das coisas que mais me marcou no Brasileiras Sem Fronteiras. Com certeza. Que legal. Que legal. Eu me lembro. Lembra, né, Jaque? Sim. Até hoje eu me emociono. Sim. Ah, imagino, né? A gente toca as pessoas, né? Às vezes, com coisas tão simples. Às vezes, é só ouvi-las, né? É isso que a gente precisa orientá-las, né? Dar um direcionamento. E a gente não tem essa noção. A gente não tem. Se a gente não tem esse feedback, a gente não sabe. É verdade. E, Gurias, olha só. Eu sou uma, assim, defensora, né? Das mulheres estarem trabalhando, estarem construindo seus negócios, né? E o Brasileiro Sem Fronteiras, a Brasileira Sem Fronteiras, também tem esse cunho, né? Como é que vocês fazem essa divulgação? Como é que as pessoas podem se conectar para divulgar os seus trabalhos, por exemplo? É, nós temos um blog também, né? Onde a gente... Onde as pessoas podem fazer contato. Tem o nosso WhatsApp no Instagram mesmo, né? Na bio. Você pode entrar em contato direto ali no Instagram. Ou no nosso blog, que também tem todas as informações de como se tornar uma Brasileira Sem Fronteiras, ou fazer divulgações para profissionais liberais ou empresas com a gente. Muito bem. E, Isabel, deixa eu te perguntar, assim, tu que participou, acho que, quase desde o início do projeto, né? Quais foram os principais, assim, desafios que vocês sentiram, né? Para colocar um empreendimento digital no ar, né? Porque não é tão fácil, né? A gente também está aprendendo todos os dias, né? Como é que vocês têm essa rede de apoio para ajudá-las no que vocês precisam? Bom, assim, ó, no começo a gente tinha um grupo que dava, tipo, eram mais meninas que ajudavam a botar essa coisa no ar, essa engrenagem a andar. E eu acho que foi em 2021, né, Jaque? 2021, essa parte parou, essa engrenagem de várias pessoas nos ajudando parou. E daí, nós, eu e a Jaque, fomos para frente, fomos para o front, como se diz, e a gente começou a levar o feed, as coisas mais do BSF. A gente começou a fazer essa parte. Tem também algumas meninas, duas meninas do BSF que fazem, uma faz a parte dos templates que a gente tem o post quinzenal. Tem outra menina que nos ajuda nos stories também. a gente tem essa ajuda também. Mas, assim, ó, a maioria do trabalho é eu e a Jaque que fizemos essa parte. É a gente que põe a mão na massa. Na massa. E é um trabalho voluntário, imagino. É. É um trabalho voluntário. Voluntário. Porque a gente, assim, a gente não está ganhando dinheiro com o BSF. A gente está fazendo por amor. Por amor. É. E, na verdade, né, Isabel, eu sempre digo, né, tem a receita financeira, né, que talvez no futuro aqui vocês até consigam se organizar, né, mas tem todo o impacto, realmente, dessa rede de apoio, que para a mulher é muito importante, né. Eu vejo, assim, que quando a gente se sente acolhida, né, parece que a força vem, né. Assim, a potência da gente se evidencia muito mais, né. E eu queria entender um pouquinho mais de vocês, assim, das perspectivas do futuro. o que vocês estão imaginando aqui para o BSF mais para frente, daqui a uns anos, né. Qual é a ideia de vocês com relação a isso? Isabel, não. A Jaque agora. Vamos trazer a Jaque aqui. Bem, eu, como começou, começaram, né, a surgir pessoas querendo colocar anúncios, a maioria profissionais liberais, né, advogados, psicólogos, enfim. Eu abri uma empresa, né, seria um CNPJ, mas eu abri aqui na Itália, se chama Partita IVA, para o caso de empresas também que queiram nota fiscal, fazer algum anúncio grande, alguma coisa, aí eu já abri. Então, por enquanto, a gente está só investindo, né. Só investindo. O retorno, a gente ainda não viu, não. Mas a intenção é de que a gente realmente cresça, né, possa levar mais, mais informações e, de repente, cursos. A gente tem, fizemos até agora, demos um curso junto com a Sebrae, né, em parceria, um curso gratuito, e a gente quer ver se a gente consegue buscar mais profissionais que queiram, né, passar informações, dar cursos para essas mulheres e para, né, empreender, né, ensinar como começar a empreender. Esse é o nosso intuito. Esperamos que seja no futuro breve. É verdade. Isabel, quer complementar alguma coisa nesse sentido? Eu acho que a Jacque já falou tudo, o que a gente quer é trazer também mais conhecimento. Uma das coisas que eu também, que eu acho que o nosso canal também, muitas pessoas têm um sonho de morar fora do país, mas somente têm o sonho e essa pessoa, muitas vezes, não se prepara. E a gente sempre toca nessa tecla. A pessoa que quer sair do país, que quer ir para outro país, ela tem que estudar a respeito do país, ela tem que saber pelo menos o inglês, o mínimo, o inglês, e o idioma do país. Então, a gente está sempre tocando nessas coisas, porque tem muita gente que sonha, mas simplesmente sonha e não se prepara. E a gente, quando pode, a gente vem para embasar mais esse sonho. Legal, legal. E, gurias, vocês, assim, contando um pouquinho da experiência de vocês mesmo, qual foi o maior desafio de vocês quando vocês saíram no Brasil? Contem, assim, para a gente conhecer um pouquinho mais da história de vocês também. Bem, o meu desafio foi assim, foi uma coisa muito rápida. Eu já conhecia a Itália, já havia morado aqui há 22 anos atrás, mas pouco tempo. E a gente decidiu, e o meu marido, estavam planejando realmente que a gente tinha que sair do Rio. O Rio estava, infelizmente, a minha cidade, mas muito perigosa, sem segurança nenhuma, com filhos, que a gente não pode colocar numa redoma, infelizmente. eu sugeri que ele mandasse, ele inicialmente mandasse currículos, já que ele tinha um currículo muito bom, ele é engenheiro, para outros países. Então, ele tentou, mandou não só para a Itália, como mandou para outros, para a Irlanda, para Portugal, enfim, foi distribuído currículo por aí. E até que já apareceu uma proposta, nós tínhamos três semanas para nos mudarmos. Então, em três semanas, a gente tinha que fazer tudo para sair e para vir para a Itália, porque ele conseguiu um emprego aqui. Então, foi tudo muito repentino. Nessa, meu filho entrou em depressão, porque tinha namorada, enfim, tinha passado para a universidade pública. A mudança toda da minha filha, que eu falei que tem uma filha especial. Então, foi tudo muito assim. Nós viemos, ficamos 15 dias, mais de 15 dias num hotel, procurando ainda imóvel, um local para a gente alugar. Enfim, não foi fácil, mas viemos os quatro de uma vez. Ele não veio na frente, viemos todos os quatro. E, no final das contas, deu tudo certo. Eu não recomendo que façam assim. Não recomendo, não é uma coisa que para a gente deu certo, mas eu acho que o planejamento é muito importante. Sem dúvida. Isabel, e você? Bom, eu saí do Brasil primeiramente para morar na China, que foi uma diferença muito grande, uma diferença em tamanho de cidade, de Novo Hamburgo para Xangai, e cultura, uma cultura totalmente diferente da nossa brasileira. No começo foi muito difícil, porque era tudo muito grande, para atravessar uma rua era perigoso, porque era aquele fluxo enorme de carros, eu tinha dores de cabeça quando eu pegava um táxi, porque aquele barulho de buzina o tempo todo, mas eu fui me adaptando, porque não tinha o que fazer, eu fui me adaptando, fui me inserindo mais na cultura chinesa, fazendo amigos, então no final também deu tudo certo e eu sinto muita saudade da China, a China mora no meu coração e no final como sempre realmente deu tudo certo, mas não é fácil, não, não é fácil para ninguém, qualquer país que tu vá morar não é o teu país, por mais que tu se adapte, não é o teu país, mas tu pode viver muito bem sim fora do teu país. É bem isso, né? E também, gurias, vocês também dão dicas de viagens, né? Como é que é essa, conta um pouquinho para nós aqui, para a gente já ir para as finaleiras aqui da entrevista, né? Como é que é essa ideia de, vocês contam como é que é o país, as pessoas podem interagir, como é que é? Olha, isso aí, a gente está começando agora, uma coisa nova, que a gente está começando a lançar, querer lançar roteiros, estamos aí com uma ideia, né? Aliás, a ideia é nova agora, estou passando agora de primeira mão, que nem o Samuel sabe, que eu estou pensando em lançar aí um e-book das Brasileiras Sem Fronteiras, até de ideias mesmo de roteiros e dicas de como viajar, de como, do que conhecer, enfim, é uma coisa nova, de primeira mão aqui para vocês. É verdade, porque tem tantas peculiaridades, tantos detalhezinhos que facilitam a nossa vida, com certeza, quando a gente vai visitar uma outra cidade, a gente vai morar numa outra cidade, e realmente, eu morei na Espanha um tempo também e fez total diferença, é diferente, a gente vai turistar num país é uma coisa, morar no país é outra, entende? Então, é muito diferente mesmo, né? Isabel, eu queria já, aqui para a gente ir nos terminando, para te dar alguma dica para as mulheres que estão nos assistindo, com relação a empreender fora do Brasil. Bom, assim, a dica que eu dou, se você tem um sonho, se você tem alguma coisa que você ama fazer, que você acha que vai ser feliz com esse projeto que você tem na sua cabeça, mas não colocou ainda no papel, você vai atrás, você se prepare, você estude, você se aprofunde nesse assunto e vá, se jogue, faça aquilo que você tem vontade de fazer, sonhe, mas se prepare para esse sonho, porque um dia, lá atrás, eu sonhei em morar fora, sonhei muito, e hoje, eu moro aqui na Finlândia, então, é possível, é possível, mas você tem que se preparar, e você tem que jogar para o universo toda essa sua vontade, esse amor, esse seu empenho e que no futuro, com certeza, vai dar certo. Ai, que legal. A qualquer transição de carreira, né, Isabel, eu já fiz algumas transições, é necessário a gente fazer um planejamento, se eu não tivesse feito o planejamento, talvez eu não pudesse estar aqui com vocês fazendo esse trabalho, que para mim é muito legal, é uma coisa aqui que eu me descobri, gratificante, e que eu amo tanto, mas enfim, é uma bela dica, né, e a Jaque também queria que desse uma dica para as mulheres aqui que estamos ouvindo. Bem, eu também fiz a transição, né, eu saí da área de clinicar, de nutrição, nutrição clínica, nutrição esportiva, também trabalhei muito com a academia, fui atleta, e hoje em dia estou nessa área aqui, né, então, acredite no seu sonho, bota fé, né, que às vezes as coisas parecem tão impossíveis, mas se a gente tem força de vontade, dedicação, a gente pode chegar muito longe. Com certeza, com certeza. Agradeço, Gurias, aqui, a gentileza de compartilhar um pouquinho, né, da história aqui desse projeto tão lido, e como é que as redes sociais, contem para nós aqui uma de vocês, como é que as pessoas podem acessar no Instagram? Bom, o Instagram é Brasileiras Sem Fronteiras, né, o nosso blog também é Brasileiras Sem Fronteiras .com.br e o Facebook idem, então é bem fácil, Brasileiras Sem Fronteiras, TikTok também, TikTok também, TikTok. Muito bem, muito bem, então fica aqui o convite, fica o desejo, né, das pessoas também saberem um pouco mais, conversem com as gurias, né, e vejam lá onde podem colaborar, né, para esse projeto tão legal, né, de uma rede de apoio para mulheres que é internacional, né, que pode realmente transformar. Eu acho que a gente está começando até a abrir também espaço para brasileiros. Quem quiser mostrar o seu estado, sua cidade, suas viagens. Exato. Legal, muito bem, então conversem com as gurias aqui, agradeço mais uma vez as pessoas também que estão nos assistindo aqui pela Vale TV e já convido para estarem na semana que vem, às 22 horas, nas quintas, às quintas-feiras, né, com mais o programa as pessoas inspiram. Bye-bye, gurias, e até breve. Obrigada. 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 Obrigada.